Boa tarde a todos, tá? A gente sabe que a estatística, por exemplo, pensando aí na prova do Enem, pessoal, ela é cobrada da seguinte forma, nós temos ali questões que envolvem interpretação de gráfico, questões que envolvem médias, mediana e moda, tá? Esses três assuntos são importantes, e também questões que envolvem aí alguma análise de dados, principalmente quanto à dispersão dos dados, que são ali os valores da variância e do desvio padrão. É basicamente isso que você tem que se atentar a questões que envolvem estatística, tá? Pensando exclusivamente na prova do Enem, tá? Então, de novo, ó, moda, mediana, média, são três medidas de tendência central que a gente fala, agora medidas de dispersão, a gente tem a variância e o desvio padrão, e também envolvendo estatística, nós temos aí análise gráfica. Nessa questão aqui, gente, que eu vou resolver agora, a gente pode acabar fazendo uma boa revisãozinha, tá? Mas uma questão bem simples, que envolve basicamente aí o assunto de média e interpretação gráfica, porque esses desenhos aqui, gente, não deixam de ser uma interpretação gráfica, como se fosse um gráfico de barras, ali a interpretação da quantidade de carros que foram vendidos pelas lojas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa questão aqui, eu acredito aí que em menos de cinco minutos a gente resolve essa questão, bem rapidinho mesmo, e acaba sendo uma boa forma de você estudar e saber como é que você pode interpretar, então, esse tipo de questão, beleza? Bora? Vamos lá? E aqui nós temos, então, a questão, né? Uma questão aí da Universidade Federal do Ferreta, né? É uma brincadeira que eu faço aí com vocês, e nós temos o seguinte aqui no enunciado, tá? Deixa eu posicionar aqui bem certinho, uma questão que não é difícil, né? Olhem só, diz assim, ó, no ano passado, uma revenda de carros vendeu 270 carros, tá? 270 carros a mais, olha só, não é que vendeu 270, 270 carros a mais do que no ano anterior, tá? Abaixo temos uma ilustração das vendas nesses dois anos, tá? Então, nós temos como se fosse aqui o ano passado, que essa questão aqui é uma questão mais antiga, né? Ano passado e no ano anterior, tá? Então, no ano passado nós tivemos essa quantidade de vendas, ó, cinco ícones aqui de carrinhos, né? Identificando a quantidade de vendas, enquanto que no ano anterior nós tivemos três, tá? Com essas informações, podemos afirmar que a média aritmética, tua pergunta, reside no cálculo da média, mais especificamente a média aritmética. Vale lembrar aqui, gente, que caso o examinador coloque para você ali, assim, ó, com essas informações, podemos afirmar que a média das vendas, se ele falar apenas média, gente, ele está se referindo à média aritmética, tá bom? Então, cuidado aí com essa ideia de que somente média seria outro tipo de média que não aritmética. Quando o examinador falar apenas a palavra média, ele se refere à média aritmética, tá? Das vendas realizadas, olha só, nesses dois anos, por essa loja foi de, e abaixo nós temos aí as alternativas. Pessoal, olhem só, como nós temos aqui, ó, nesse ano, 270 carros a mais do que no ano anterior. O que foi a mais no ano anterior? É fácil perceber que o que foi a mais, comparando aí com o ano anterior, foi justamente, olha só, deixa eu identificar aqui, ó, esses dois carrinhos graficamente, né? Porque desse ponto para trás, ó, tivemos três ícones aqui, três ícones aqui, né? Identificando a mesma quantidade de vendas. No ano passado, então, ó, ano anterior está lá em cima, então no ano passado tivemos 270 carros a mais. Conclusão nossa, se esses dois carros representam 270 carros, cada um desses carros pega 270, divide por dois, representa, na verdade, 135 carros. Então, no ano de 2010 aqui, ó, pensando no ano passado, foram um, dois, três, quatro, cinco, né? Cinco carrinhos, identificando, então, cinco vezes 135 carros. No ano anterior, são três vezes 135 carros. Então, como a pergunta é a média, então a média, a gente pode até designar a média aritmética com o X e a barrinha, né? Então, a média aritmética é o quê, gente? A soma de todos os carros, no caso, dividido por dois, porque nós temos a média nesses dois anos. Ó, a pergunta aqui, ó, nos dois anos. Então, quantidade de carros dividido por dois. Nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, vezes 135. Porque cada um desses carros aqui, ó, representam 135 carros. Repetindo rapidamente, ó, houve 274 carros, 270 carros a mais vendidos em comparação ao ano anterior. Então, esses dois carros representam 270 carros, ou seja, cada um representa 135. Como são oito aqui nos dois anos, oito vezes 135, nós podemos simplificar aqui, ó, o oito dividido por dois, ficamos com quatro. Então, quatro vezes 135, teremos aqui a média aritmética, que é exatamente igual a 540 carros. A alternativa correta, então, acaba sendo aí a letra A de América. Beleza? Então, uma questão aí, gente, que não é nem um pouco complexa. E é interessante falar que é o seguinte, né, que as questões que a gente encontra não somente na prova do Enem, mas também em outros vestibulares, a prova é sempre composta de questões fáceis, médias, difíceis, né, não tem vestibular com todas as questões, até o próprio ITA, o próprio IME, tem algumas questões que são menos complexas do que as outras, tá? Então, é, e o pior que acontece é o seguinte, você acaba de receber, por exemplo, a prova do Enem, você vai começar a resolver as questões, pouco importando se a primeira questão é mais fácil que a outra, o examinador coloca ali as questões todas em ordem aleatória, ou seja, o que eu faço justamente no curso é isso, porque o pessoal se acostuma, os alunos de vez em quando pedem assim, ó, Feito, começa colocando questões mais fáceis e vai, na sequência da lista, começa a colocar questões mais difíceis. Gente, acredite, não é por aí. Você pode pegar a primeira questão e a questão ser complexa na lista, então você pegou a lista, imprimiu a lista, vai resolver a lista de questões ali da plataforma. Se você tem dificuldade na primeira questão, pule para a próxima, eu quero que vocês se acostumem justamente a, quando surgir uma questão mais complexa, você pular para a próxima questão na lista. Qualquer lista de questões que você for fazer, gente, seja de matemática, física, química, enfim, pegou uma questão complexa, pula para a próxima, se acostume com isso daí, porque isso é uma técnica de resolução que você necessita, você tem que fazer esse tipo de resolução, tá? Escolhendo as questões, vamos dizer, mais simples para fazer primeiro, tá? Então faça sempre isso daí e uma lista de questões, então, que nós temos mesclado questões difíceis e fáceis na mesma lista, é uma lista de questões aí que você pode utilizar tranquilamente para fazer um bom treino, tá? Pensando em uma prova real. Beleza? Gente, um abração para vocês, espero ter ajudado nessa questão, tá? E a gente se vê, tá gente? Um abração, bons estudos aí, tá? E até mais.